Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao canal do Aki, mas pra ter vocês comigo E galera, hoje eu estou trazendo pra vocês Farlandes, um joguinho muito divertido de colonizar marcha Onde você tem que gerenciar muito bem seus recursos, um jogo por torno, um jogo de gerenciamento pesado E eu quero muito mostrar pra vocês que esse joguinho aqui me deixou impressionado, tá bom? Então, bora pra jogatina sem mais delongas Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês sempre descer aí, deixar aquele like, se inscrever no canal Ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você É que vai ser um prazer ter você aqui acompanhando o meu conteúdo, tá bom? Legal! Galera, é o seguinte, aqui eu já começo a jogar o modo de campanha Deixa eu voltar aqui rapidinho pra vocês verem Então tem alguns modos que dá pra jogar, o modo sandbox, o daily challenge e ainda está por vir na próxima atualização Farlandes foi lançado recentemente, tá? Vou deixar o link na descrição aqui pra quem se interessar Então, eu vou continuar a minha campanha, eu tô jogando o modo de campanha Tem o modo free play também, você joga, simplesmente abre o mapa, começa a jogar Tem certos conquistas ali, certos objetivos, mas você não tem exatamente um objetivo, certo? Legal! Vamos jogar aqui no capítulo 3, que é onde eu parei Vamos começar aqui, eu vou pular todo o blá 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 aqui, Galera Mas basicamente nós estamos em Marte pra colonizar Marte, né? Nós estamos tornando Marte passível de ser populado, das pessoas morarem aqui Pra que a gente consiga, basicamente, trazer pessoas pra cá e ganhar dinheiro com isso Enfim, né? É uma pegada capitalista aqui mesmo a coisa E vamos lá! E o que a gente tem que fazer, pessoal? Cada quadradinho desse é um tipo de terreno, tá vendo? Por exemplo, aqui eu tenho um canyon, aqui eu tenho um chão, aqui eu tenho um wasteland Que é uma terra desértica, coisa desse tipo Aqui eu tenho água, aqui eu tenho gelo, enfim Nosso objetivo é terraformar, fazer com que isso aqui fique populável, né? E, obviamente, conforme nós começamos a construir uma certa infraestrutura aqui Nós temos que trazer trabalhadores lá da terra Então o jogo é bem interessante nessa pegada Porque ele requer um gerenciamento bem preciso mesmo Das coisas que você tá fazendo, tá certo? Legal! Então, vamos começar, Galera A primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer a nossa base principal, tá? E é interessante ficar de olho na nossa base principal pelo seguinte Nós vamos conectar plataformas de pouso com essa base principal, tá bom? Então eu vou colocar ela aqui Repara que eu tenho alguns recursos aqui Como energia, água, comida, refinaria e glass, tá vendo? Então eu tenho metais refinados, perdão, e vidro, tá? E tem alguns recursos de luxo aqui em cima que eu ainda não vou entrar em detalhes com ele E tem um pouco de grana aqui também que a gente vai utilizar pra fazer comércio mais pra frente Coisas desse tipo que eu ainda vou tentar chegar lá Eu acho que a gente chega lá nesse episódio ainda Legal! Então, trazendo a nossa base pra cá Nós podemos começar a construir as coisas aqui O que nós temos que fazer? Bom, gerenciar nossos recursos e entender que de tempos em tempos vai chegar a população Não necessariamente você pode recusar essa população Mas de tempos em tempos vão querer vir pessoas pra cá Quanto tempo? Por exemplo, no próximo turno eu sei como chegar 10 pessoas pra cá Ou seja, eu tenho que ter casas prontas pra, de fato, aguentar essas pessoas aqui, tá certo? Essa é a pegada Uma das coisas, galera, é o seguinte Minério, você acaba gastando muito no início Por isso que eu construí essa base aqui do lado Porque tem um ponto de mineral aqui, ó Onde nós vamos tentar pegar ele aqui já de início, tá certo? Então, eu vou colocar ele aqui E repara que o minério ao redor, né? Da onde você pode construir minério Todo mundo fica chateado Todo mundo fica triste Ninguém quer ter minério perto, entendeu? Basicamente isso Então, tem que ficar muito de olho nessa pegada também, tá certo? Então, vamos clicar aqui Eu vou construir essa base aqui Ela ainda não vai funcionar Ela ainda não vai funcionar Ela poderia funcionar só no próximo turno Faz sentido eu construí-la agora? Talvez não faça Deixa eu demolir ela aqui rapidinho Vamos Eu quero Vamos construir energia Tá? Na verdade, vamos construir infraestrutura básica aqui Que a gente vai precisar pra galera Nós já vimos, né? Que colocando o minério aqui Toda essa região desse lado Do lado esquerdo da minha base aqui, ó Ele vai ficar chateado, né? A população perde coisa ali Então, vamos construir o que seria casas aqui pra cima Eu construí Aqui e aqui, beleza? Conectado com a base Tá tudo conectado Água, gelo Perdão Água, energia Pessoas passando Enfim, tem túneis pra pessoas passarem de um lado pro outro E basicamente é isso Eu quero construir aqui Uma parada pra pegar água Eu vou construir essa parada Aqui, talvez Aqui faz algum sentido a gente colocar isso aqui Eu vou construir duas paradinhas pra pegar água aqui Porque nós vamos precisar dessa água Eu não sei quanto tempo que vai demorar pra gente conseguir Fazer de forma diferente aqui Então, deixa isso aí E eu vou construir aqui uma infra também Pra gente ter um pouco de energia, tá? Essa energia Deixa eu só me lembrar se o O fio de energia pode passar aqui Não pode, né? É, ele não pode passar aqui Tá, então a gente vai ter problema com a energia Eu ainda não tenho tecnologia Pra eu desbloquear os outros tipos de energia que a gente tem Então eu vou ter que dar um jeito dessa energia aqui mesmo, galera Deixa eu ver aqui rapidinho onde eu vou colocar ela Galera, pelo que eu tô vendo aqui A energia vai ser um problema mesmo, tá? Vai ser bem problemático a energia aqui Porque eu ainda não tenho os canos reforçados Os fios reforçados que dá pra passar por chão Por outras coisas desse tipo Então, nesse início aqui vai ser complicado Então, eu não vou me preocupar A gente já tem as duas casas A gente já tem o condensador aqui Eu vou passar o turno Ah, eu tenho que colocar a LED em plataforma É verdade, onde a galera vai chegar, né? E eu fiz isso aqui já pensando nisso Só que agora Eu vou colocar essa LED em plataforma desse lado Eu ia colocar embaixo, tá? Mas agora eu vou colocar aqui embaixo Se a gente precisar, a gente construir uma energia aqui, tá certo? Vamos passar o turno Então, pessoas chegaram Dez pessoas aqui chegando pra gente, certo? Repara que as casinhas, elas vão subir Uma coisa que eu não expliquei, galera As coisas têm bônus de adjacência Vocês repararam? Deixa a galera chegar aqui Pronto Aí já liberou um monte de coisa Vai liberar a terraformação Coisas desse tipo, tá ótimo Vocês repararam que Quando eu fui construir aqui a parada de energia Eu tava procurando uma montanha do lado Deixa eu passar isso aqui Eu tava procurando uma montanha do lado Pelo seguinte Esse bagulho X aqui Ele dá 3 de energia Mas se eu colocar do lado da montanha Ele dá mais 2 Se você tiver do lado de duas montanhas Ele dá mais 4 Então Você tem que aproveitar Os bônus de adjacência dessas paradas Certo? Essa é a pegada Tá bom A gente quer construir uma fábrica Definitivamente queremos E agora eu tenho a capacidade Por exemplo Criar água E água aqui vai ser essencial pra gente Vai ser muito importante pra gente Eu vou criar essa água Aqui, eu acho Exato Aí aqui embaixo Acho que é isso Eu vou criar essa água aqui Tô terraformando esse lugar Tá certo, galera? Então Existem alguns pré-requisitos Aqui é um pré-requisito Que não tem que ter nada Aqui pode ter qualquer coisa Aqui tem que ter Eu vou criar água Então Vou criar ela aqui Por que que eu fiz ela aqui? Porque eu vou conseguir extrair essa água Enquanto eu planto ao redor disso aqui Tá certo, galera? Vocês vão entender daqui a pouco Porque agora repara que a gente ficou zerado de comida Tá vendo? A gente não tá fazendo mais comida A cada população consome um de comida A gente tem 10 população Consumindo 10 comida E é isso, né? Deixa eu vir aqui na árvore de tecnologia E vamos Essa questão Quero water extraction Eu quero energia As duas coisas são importantes pra mim Nesse momento Pra ser muito sincero É, eu tenho 6 pontos Ok, então Vamos pesquisar isso E vamos pesquisar isso A gente precisa dos dois Certo? Beleza, ok Legal Agora, galera Vamos fazer a parada aqui Porque nós vamos começar a gastar Muito metal Tá? Então Vamos fazer essa parada aqui Que a gente vai precisar Vamos conectar Energia Nesse negócio 1, 2, 3 Pronto Conectado Além disso Nós precisamos conectar Esse cano aqui Que é onde as pessoas vão passar Pra trabalhar nesse lugar Pronto Então agora nós temos Uma fábrica ativa Repara que nós temos Mais 40 de minério Por turno Tá certo? Outra coisa Nós vamos precisar, galera Por isso que eu peguei lá Vamos pegar algumas greenhouses Aqui Construir aqui ao redor Hum Eu vou construir a primeira greenhouse Nesse lugar Porque de cara Eu já vou Colocar mais alguns habitats Aqui, ó Vou colocar mais um aqui Que eu já conecto tudo E tá ótimo, né? Eventualmente a gente ia precisar Provavelmente eu vou precisar De mais um aqui Se vier uma terraformação Antes de pessoas virem Não vai vir Ok Crap Vamos construir uma casa Aqui também Assim a gente vai ter espaço Pra mais 10 Então quanto vier mais Daqui dois turnos Quanto mais pessoas Conseguirem chegar A gente vai pegar todas as 10 Legal Tá faltando eletricidade, né? E é por isso Que eu habilitei O bagulho X de eletricidade Oh, crap Cadê? Ah, tá aqui Pronto Solar panel Solar panel, galera É maravilhoso Por que que é maravilhoso? Porque a gente consegue Produzir energia elétrica E um solar panel Do lado do outro Ele dá bônus Então eu vou colocar Alguns aqui Eu vou colocar toda essa região Aqui de solar panel Acho que não tem por que não Eu posso Eu posso realmente Utilizar isso aqui Pra produção de energia elétrica Ah, eu vou colocar eles Não, na verdade sim Eu tô com pouco espaço Pra casa Casa vai ser um problema Mas tudo bem Vou colocar um solar panel aqui E outro aqui Repara que um do lado do outro Dá mais dois Tá vendo? Então essa é a parada Tá certo? Então agora a gente já tá positivo De novo Tá ótimo Eu tô com pouco Refined Mineral Tem que esperar Eu tenho que chegar A 30 de população Tá bom Então eventualmente a gente chega Vamos passar Mais um turno Posso passar mais um turno Tranquilamente E pegar esses 10 de população Certo? Certo Beleza Então mais uma galera Chegou aqui Então tenho 10 de população Tenho 11 trabalhadores Tá vendo? 11 trabalhadores 11 trabalhadores disponíveis Tá galera? Disponíveis Pra trabalhar agora E agora veio mais uma coisa Um bagulho X aqui E esse bagulho X não me ajuda E esse bagulho X não me ajuda É realmente não me ajuda em nada Tá Eu vou salvar Talvez eventualmente Essa TNT seja útil pra mim Eventualmente Deixa eu ver aqui galera Um segundo Tá pessoal Eu vou salvar isso aqui Vou guardar aqui dentro do baú A gente pode guardar A terraformação dentro do baú Porque Eu vou precisar fazer Alguma coisa aqui Mais pra frente Já já a gente vai chegar Nesse ponto Tá certo? Vamos lá Vamos continuar aqui Eu preciso De mais casa Daqui 2 turnos Vamos chegar mais 10 pessoas Eu preciso exatamente Atingir 30 pessoas aqui Eu preciso de mais casa Eu preciso de mais água Eu preciso de mais tudo Aqui basicamente Então o que a gente vai fazer? Primeiramente Vamos aqui na parada De extrair água agora Water pump A gente vai extrair aqui Repara que seca tudo ao redor Tá vendo? Não tem problema A gente pode secar tudo ao redor Pum Clicou aqui Tá ótimo E agora vamos conectar Isso aqui Vou conectar através Das estruturas aqui Ah Eu tenho que conectar Com reinforcement pipes É verdade Eu tinha esquecido Esse pequeno detalhe Deixa eu Clicar aqui Aqui E aqui E aqui Pronto Agora sim Agora a gente tá produzindo água O suficiente Só que a energia elétrica Foi lá embaixo Tá vendo galera? A gente vai ter que começar A organizar a questão Da energia elétrica Vamos começar a construir Capacitores aqui Uma aqui Vou precisar de mais uma aqui Definitivamente Vou precisar de mais um Aqui E mais um aqui Pra gente continuar fazendo Beleza E agora eu preciso de comida também Comida já tá na mão Eu posso construir Uma dessa aqui Que tudo vai funcionar Que é uma beleza Certo? Certo Ok Então coloca mais um aí Beleza Então agora Tudo positivo de novo Não tem muita coisa estocada Vai ser Elis O importante Que a gente consegue Aguentar Mais 10 De população No próximo turno Tá certo? E é agora Ah eu esqueci de construir As casas Eu esqueci de construir As casas Um segundo Galera Quase deu problema Construiu uma casinha aqui Beleza Agora tem mais 10 De população Perfeito Agora sim Passa E chega os 10 Perfeito Então mais 10 chegando A gente tinha uns recursos Não tava construindo Porque eu não tinha entendido Que tava faltando Ok Então chegou mais Chegamos a 30 De população Habilitamos mais uma tranqueira Aqui 10 de pesquisa Tal Moral da colônia Etc Tá certo? Maravilhoso Então vamos ver agora Com 30 de população Qual que é o nosso próximo objetivo Let's go Ok Ok Maravilhoso Ok O que a gente tem que fazer? Efficient House E Community Center Vamos ver aqui galera Efficient Isso aqui eu só posso fazer Depois que eu habilitar o comércio Tá? Então apesar de ter a aba aqui De pessoas que estão me oferecendo Trem e tudo mais Só posso fazer isso depois Então vamos ter que ir aqui Efficient House Confesso que eu não me lembro Ah é aqui E pra isso eu preciso de Glass Production Tá Então vamos habilitar Glass Production Eu vou habilitar Efficient House Perfeito Habilitado com sucesso E a ideia agora é construir um centro comunitário Que provavelmente deve estar aqui Certo? Community Center O que que Community Center faz? Vai consumir água Aquilo ali Aquilo ali Pode ser construído naqueles lugares É um fórum público dedicado Que vai ser host Para várias atividades Como corte de cabelo Aulas E outros serviços básicos Tá? Então basicamente onde eu construí isso aqui A galera fica feliz Interessante Interessante Eu poderia construir ele aqui Deixar todo mundo ao redor feliz É bem interessante pra gente Mas pra isso eu teria que gastar Um recurso valioso Aqui que seria esse Tá? Acho que vale a pena Vamos gastar Vamos colocar ele aqui E todo mundo ao redor vai ficar feliz Foi muito bom Beleza Ok Então construí o centro comunitário E agora a gente tem que atingir 60 pessoas Certo? Maravilhoso Ok 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 Então agora a gente basicamente Tente atingir 60 pessoas Deixa eu pegar isso aqui Realmente a gente vai ter que utilizar isso aqui Galera Utilizar essa TNT Pronto Eu destruí isso aqui Mas depois a gente tem que limpar Enfim Não é tão simples assim Tá certo? Tá Eu tenho que construir um do Shure House Em Technology What the hell? Eu tenho o Basic House E agora eu tenho casas Salvo engano Isso aqui tem bônus What? É Ele tem bônus de adjacência Por exemplo Transformar isso aqui nisso aqui Vai ter bônus de adjacência Eu só não entendi Se ele comporta mais pessoas Ele vai ter um bônus de adjacência O bônus de adjacência dele é o quê? Sinceramente não entendi Eu vou clicar aqui Porque eu quero Eu realmente quero descobrir isso aqui É O bônus aqui é o bônus só de felicidade mesmo Não De fato Isso aqui dá um bônus De housing Living capacity Então Deixa eu dar um up em tudo aqui Assim eu vou ter mais 10 Sem gastar mais espaço Nós estamos consumindo bastante comida agora Então Let's go Vamos criar mais comida aqui Greenhouse Isso aqui é um lugar pra greenhouse mesmo Poderia conseguir ela aqui também Sem problemas Tá Vamos colocar isso aqui Que vai ter um bônus ali Beleza Então vou produzir mais comida Ou ainda vou precisar de mais um Ah tá Vou passar o torno Agora eu fiquei sem minerais Oh God E falta é glass também Meu Deus do céu Vamos lá Greenhouse Aqui Vou botar aqui Não tem problema nenhum Perfeito Ok E agora A gente está positivo em tudo Só que eu preciso Urgentemente Glass Tá galera E glass Eu consigo fazer Desde que eu tenho a produção Olha só Eu já habilitei ela Aqui Glass refinery O problema Que eu não O único lugar de glass Que eu estou vendo É aqui Eu não tenho outro lugar A gente só vai conseguir Um lugar de glass A gente De fato Se a gente De fato Terraformar um lugar Tá Eu vou mostrar pra vocês Como que a gente faz isso Deixa eu dar Pior galera Que eu estou olhando aqui Não tem um lugar Que eu consiga terraformar E chegar nesse lugar Sem problemas O que é bem ruim Tudo bem A gente dá um jeito Tá Então vamos passar o turno Vou ganhar mais um ponto De terraformação E Que isso Ele limpa E Queima o lugar Eu não me lembro O que o fogo faz Galera Vamos na enciclopédia Aqui Porque eu realmente Não me lembro Bom que se ele Queima o ground Ele vira Solo Se ele queima o solo Ele vira waste Ah Então isso aqui Pode ser interessante Pra gente Isso aqui Eventualmente Pode ser interessante Pra gente Porque Se eu queimar Por exemplo Solo Ué Em teoria Não virou Wasteland Olhei errado Deixa eu achar Aqui Um segundo Tá galera Eu vou fazer Uma parada Aqui Eu vou usar Na verdade As montanhas Nesse lugar Aqui Por que? Porque depois Se vier Um esquema De criar Mineral Mineral Com Wasteland Tá vendo? Vira silicone Que é exatamente O depósito Que a gente precisa Então Eu vou utilizar Isso aqui Pra criar Poderia ser Aqui Na real Poderia Também Daí eu passo Uma debaixo Da outra Poderia ser Assim Talvez Que daí Eu posso Aproveitar As duas Poderia Também Tá bom Vamos criar Aqui Aqui eu posso Fazer mais Um mineral Assim que vier O coisa Correto Certo? Certo A gente tem Espaço Pra 10 Pessoas Então a gente Vai suportar Essas 10 Pessoas Vamos dar Play aqui Pega as 10 Pessoas A gente tem Que chegar A 60 Eventualmente Legal Mais 60 Pessoas Chegaram Aqui A gente Tá no nível 2 Ainda De colônia Tá vendo? Beleza O que Que eu preciso Aqui? Agora a gente Tá sem comida De novo E aí? Vamos lá Vamos fazer mais comida Aqui Totalmente Ok Perfeito Estamos fazendo Mais comida E ainda Falta comida Meu Deus Agora a gente Tem comida Falta água A água A gente Tem um Tanto Ali Então Não vou Me preocupar Muito Com isso Ainda Eu posso Construir Isso Aqui Beleza Eu poderia Construir um Capacitor Pra gente Estocar Mais Energia Não Seria Uma Ideia Você Dá Bônus De Produção Então Coloca Um Capacitor Aqui Já Que Você Dá Bônus De Produção Tá Ótimo Estocar Um Pouco Mais Aqui Perfeito E Água Vai Começar A cair Agora Eu não Vou me Preocupar Ainda Com a Água Tá Eu não Vou Me Preocupar Com a Água Mas Eventualmente Pode ser Uma Preocupação Vamos Ver Vamos Chegar Na terraformação Aqui A gente Perdeu Duas Águas Ok Beleza A terraformação Veio de Água Agora Não é O que Eu preciso Ainda Ainda Não é O que Eu preciso Mas Tudo Bem Deixa eu Ver Onde Nós vamos aproveitar E puxar Água Desse Lugar Ou Mesmo Aqui Na Real Daria Para Colocar Assim E Daria Para Puxar Água Desse Lugar Porque Basicamente Eu preciso De Água Agora Eventualmente Vou Precisar De Coisa Também Meu Deus Acho Que Ok Desse Lado Aqui Tá Ok Nós Vamos Poder Aproveitar Aquilo Ali Para Utilizar Um Water Pump Certo Pronto E A gente Precisa Conectar Eles Com Brainforce Pipes Que É Isso Aqui Pronto Ok Conectado Falta Energia Agora Energia Vai Ser Um Problema Energia Vai Ser Um Problemaço Tem Esses Lugares Aqui Que Eu Tinha Deixado Mas Eu Gostaria De Colocar Outras Coisas Ali Ao Invés De Energia Energia Vai Ser Um Problemaço Deixa Eu Pensar Aqui Galera Um Segundo Tá Galera Vai Não Vai Pra Saber Por Que Eu Posso Colocar Isso Aqui Aqui Isso Aqui Eu Posso Conectar Essas Coisas Aqui Pronto Isso Aqui é o suficiente Pra manter Nossa Energia Tá vendo Só isso Aqui Já é o suficiente E Eu tenho espaço Aqui Pra Construir Mais Coisas Então Tá Ótimo Beleza Beleza Vamos Passar O turno Próximo turno O trend Vai acontecer A gente Não pegou Nada A gente Não precisa De nada Por enquanto Tá Ótimo Galera Esse jogo Aqui é infinito Dá pra A gente Ir Aqui Ao Infinito E além Eu acho Que já Deu Pra vocês Pegarem O que O que Que Rola Aqui Com o Jogo Eu vou Encerrar Esse episódio Eu realmente Espero que Vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se querem Mais episódios Deixa aqui nos comentários Que eu posso fazer Mais episódios Desse jogo Que é maravilhoso Eu recomendo Pra todo mundo Mais que Pra vocês Comigo Um abraço Tuaca E até mais Tchau Tchau